Ministro Petróleo e Mineral, Vitor da Conceição Soares Ateten, Lei Código Mineiro Importante para o Desenvolvimento Social, incluímos a exploração de ricosões na Lei Né Seifo Dallam para o empresário Cira, para o investimento que a área refere. Lei Né Seifo Campo Trabalho para o Timor-Oan Cira, também para a legislação que a ONU, para a garantia da companhia atual do investimento que já saíram da economia timor-leste. Lei Mineiro Né Laos, Vitor da Conceição Soares Atleta, mas a legislação de Moussuquedas e Atleta do Rio de Janeiro, mas a lei Né Laetan aprovação do Parlamento Nacional. Lei Né Seifo Campo Trabalho para o Desenvolvimento Econômico, Social, não é só que a ONU extraia e a recusão de ser Né, mas a legislação de Moussuquedas e Atleta do Rio de Janeiro para o Desenvolvimento Econômico. O governante Né afirma que a lei Código Mineiro Né abrangente, não se for biba, não é possibilidade para o investidor, se a atual investimento e a área refere. Projeto lei Né e a base, se a Mouss nível implementação, não se a Mouss lei adicional, nem o governo se decide, o diploma ministerial atunununê evita prática, iraknebe liu ou na liu-liu la força satisfação da sociedade. Legislação é sefomós garantia para o desenvolvimento e atempo ou em mai, quando hala exploração para a recusão de Timor-Leste Né, hanesan mármore, fatuk ou sanmean, raígene, mina, materia preciosa, incluir recusão selu. Gasparinha de Sousa, Elio Gayo, Xiemen.